Hoje eu vou te ensinar uma maneira tão linda, mas tão linda e fácil de tocar o tom de Ré bemol que eu posso te dar quase certeza que vai passar a ser o seu tom favorito para tocar as suas músicas. Olha só, é para deixar de queixo caído. Vem comigo. E aí galera ligada no canal, o Jean Pacheco aqui trazendo mais uma super aula com muito amor mesmo, com muito carinho, mas uma super aula para mudar o patamar do seu violão. E eu posso te afirmar que 90% dos violonistas, iniciantes, intermediários, eles correm dos tons formados a partir de acidentes musicais. É verdade. Falou assim, toca a música em Fá sustenido. Opa, não. Se você toca em Fá sustenido, canta em Fá sustenido. Você canta em Sol, pô. Toca aí a música em Ré bemol. Mano, se canta em Ré bemol, canta em Ré, pô. Vai complicar a minha vida. Nossa, todo mundo corre. Mas hoje eu realmente vou te deixar de queixo caído, porque eu vou passar o tom todinho de Ré bemol de uma forma tão linda e fácil que vai te deixar sem fôlego. E como eu disse, com certeza você vai começar a tocar muitas músicas nesse tom e vai tirar muita onda. Para isso, vem comigo. Mas antes, não deixe de dar aquele mega like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me siga no Instagram, porque está bombando conteúdo de violão por lá. Mas bora, tira o curto, mas é para mudar o patamar do seu violão. Vamos lá. Antes de mais nada, vamos relembrar o tom de Ré bemol, formado por 90% de pestana. Ré bemol, Mi bemol menor, Fá menor, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol menor e o Dó meio diminuto e diminuto. É o único que não é pestana e, coincidentemente, é o menos usado. Certo? Então, olha o tomzinho todinho aqui, olha. Montão de pestanas. Já cansa a mão pra caramba tocar assim. Mas hoje eu vou te passar uma forma muito linda e especial para tocar lá no fundo do seu coração e você vai encantar todo mundo que te assistir, que te ouvir tocando desse jeito. Primeiramente, nós vamos utilizar micro acordes para fazer o tom todinho. O que são micro acordes? São acordes formados apenas por uma tônica, uma terça e uma quinta. Ou seja, você só vai tocar três cordas do violão para fazer todos os acordes. E eu vou dar um por um aqui para você agora. Olha só que legal. Para a gente fazer o Ré bemol, a gente vai lá com o dedo indicador na quinta corda, a quarta casa. O dedo três, que é o dedo anelar, na quarta corda, na quarta corda, sexta casa. E o dedo quatro, na segunda corda, sexta casa. O polegar toca a quinta corda. E a gente só vai dedilhar a quarta corda e a segunda, que é a quinta e a terça. Olha só que lindo. Isso aqui já vai alavancar a sua habilidade, porque você vai aprender a dedilhar não tocando a nota do meio. Olha que lindo. Isso aqui é um Ré bemol. Vamos lá subir um tonzinho desse acorde. E tirei o dedo quatro e coloquei o dedo dois na segunda corda, sétima casa. Isso aqui vai ser um Mi bemol menor, tocando as mesmas cordas. Quinta, quarta e segunda. Olha que lindo. Subir um tom disso vai ser um Fá menor. Olha que lindo. Depois vamos lá, dedo um na sexta corda, segunda casa. Dedo três na quinta corda, quarta casa. E o dedo dois na terceira corda, terceira casa. Só vou tocar sexta, quinta e terceira cordas. Vai ser um Sol bemol. Olha que lindo. Subir um tom desse desenho, Lá bemol. Depois eu fui lá com o dedo um na quinta corda, primeira casa. Dedo três na quarta corda, terceira casa. E o dedo dois na segunda corda, segunda casa. Só dedilho essas cordas. Vai ser um Si bemol menor. Olha que lindo. E para terminar, usando também o diminuto, o meio diminuto, a gente vai lá, dedo um na terceira casa da quinta corda. E dedo três e quatro na quarta e segunda cordas, quarta casa. A gente só dedilha essas cordas. Até chegar no Ré bemol de novo. Então a escala todinha. Olha que som lindo. Lindo demais. Vou dar um exemplo aqui rapidinho, olha só. Vou tocar Ré bemol, Lá bemol, Si bemol menor e o Sol bemol. Uma sequência muito usada com os graus. Um, cinco, seis e quatro. Olha que lindo. É para tirar muita onda e lágrima dos olhos de quem te ouvir. Lindo. Agora eu vou mostrar esses acordes mágicos que você pode empregar em qualquer música. Se liga em como essa música ficou linda tocada desse jeito. Mas antes, já dê o seu mega like, já se inscreveu no canal. Galera, se você gosta do meu jeito de ensinar, da minha didática, Eu lancei o meu tão aguardado curso de música na Hotmart com a minha própria metodologia, a MGPV. O curso está lindo demais, revolucionando o aprendizado do violão. Clica aqui na descrição do vídeo e conheça esse curso que está transformando a vida de montão de gente. E de quebra, conheça um pouco da história musical aqui do seu professor. Mas se liga em como essa música ficou linda. E é para você aplicar isso em várias e várias músicas, hein? Vamos lá. Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim É um som dos céus É ou não é? Fala a verdade Me conta aqui nos comentários o que você achou desse passe de mágica para transformar a sonoridade do seu violão Estou aqui já ansioso, galera, pela nossa próxima aula Sério mesmo Fico muito feliz de poder te ajudar de alguma maneira a evoluir o seu violão dia após dia Deixo aqui um grande abraço, então Que Deus abençoe muito a sua vida E te espero na nossa próxima aula E te espero na nossa próxima aula Tchau E te espero na nossa aula Tchau Tchau E te espero na nossa aula